E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com Resident Evil 7, né? Vamos continuar de onde a gente parou, beleza? Vamos lá então. Já descobriu aqui o horário do relógio, tem que entrar aqui agora. Vamos ver o que vai virar, né? Nós fomos testando aí os horários aí e acabamos acertando sem querer o puzzle aí, né? O mini puzzle. Vamos lá. Estamos numa área aqui já inédita pra nós, a gente não viu ainda. Bem sinistra, dica assim de passagem. Ixi, é tão porco o negócio aí. Olha o que tem aqui pra gente. Não sei pra que aparece, não tem nada. Deixa aí. Vamos ver se aparecer uma coisa aqui, né? Não foi bicho, né? Munição? Que munição é essa? Munição aprimorada de arma de mão, olha. É, já vou até... Começou da arma aí, ferrou, hein? Começou da bala, quer dizer, a gente falou, opa, o cartão magnético vermelho. O que a gente precisa. Nossa, é que, mano. Isso é louco, velho. Começou da coisa pra nós aí, pode esperar. O que tem aqui? Credo, mano. Imagina o fedor desse negócio. Tem nada aqui em cima, não. Vamos avançar aí, não tem jeito. Embaixo não temos nada. Esse cara cortou os bagulhos, amarrou de um jeito estranho aqui, ó. Parece uma vaca, não sei. Ou várias vacas, né? Não sei se ele se trancou. Essa porta, eu achei aquela porta lá, né? Vamos ver. Justamente, cara. E agora a gente vai, hein? O que é que é que é dentro? Nossa, mano. Ai, ai, caramba. Eu virei o cara, mano. Vamos falar, hein? Nossa. Vou gastar minha arma de mão já, cacilda. Ué. Viu que é difícil mexer? Nossa, mano. Sai fora daqui, vai. Fecha? Aí. Burrão, não sabe abrir? Não sei se não serve pra mim vir aqui, hein. Aí, eles estão abrindo, não. Eles abrindo, fecha. Cara, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Cara, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Não sei se não. Tchau, tchau. Vamos lá para cá. Nossa, o outro é onde os caras estavam, velho. Nossa, o outro é onde os caras estão. Pronto, gravado. Vamos dar continuidade. Quarto infantil. Nossa, tem mais uma. Tem mais uma coisa de copo para a gente abrir. Tem que botar lá na casa. Acho que é lá. E aí, cacilda. Andar de cima. Vamos lá. Cadê onde o bagulho surgiu? Corre. Vai estar aqui. Que susto, velho. Nossa, mano. Vem, Bobon. Segue eu aí. Deixa eu dar um jeito esse cara. Vai, mano. Esse cara vai mexer o saco, velho. Nossa. Cara, você fica dançando chapado. Você não consegue acertar a cabeça dele. Nossa, dá uma raiva. Tá atrás de mim. Então, eu tenho que vir para cá. Essa porcaria aqui. Nossa, que trampo, velho. Talvez que nesses vídeos aqui fica mais comprido, eu faço alguns cortes e coisas que eu fiz que não precisava fazer. Eu faço alguns cortes aí, se eles... Tenham paciência. Como eu levou no hospital, na cidade, ficaram fósseis para a minha cabeça. Então, a mamãe comprou o quebra-cabeça. Nossa. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem mais páginas. Deixa eu ver se não tem nenhuma senha, né? O Diário do Órgão ficou me provocando e tal. É, não vou ficar lendo não, porque... Que isso aqui? Tem uma coisa, será? Não, só um babulho aqui que ele ganhou, sei lá. Tem um troféu. Terceiro lugar. Mais dois. Mais dois. Tem que olhar, vai ver se tem uma coisa aí. não tem nada, vamos embora, continuar aqui, já olhei, vai dar munição para mim, cartucho escopeto, beleza, essa bola aqui, não tem nada nela, nossa, o crocodilo aqui, opa, é isso que, não vi, mas eu peguei, olha, a gente tem um aqui, tem um gazuca aqui dentro, chique, peguei, beleza, mais uma mochila que seria bom, opa, é isso, o que o negócio fez, ah, a escada ali, estão chegando em algum lugar, Oliver parou de berrar, mas as vezes escuto, não sei o que lá, falo de verdade, tem algum líquido esquisito piscando, pingando no teto, não tem nada aqui também, tem erva para pegar aqui, quase que passa, batido, está quebrado, piando também, não consegue tocar, deixa eu deixar essa coisa aqui, opa, munição embaixo, ó, quase, quase quase abatida, deixa eu dar outra olhada aqui, para não perder nada, esse negócio está estranho, muita informação, provocando, fechei o sótão, parando de chorar, eu meti pro Oliver, eu disse que ele, é, que ele, para ele vir para o meu aniversário, e aí fechei o sótão com controle remoto, ele não parava de chorar, me deixa sair Lucas, vamos, fundi, fundi ele em um dos meus, o que, mudei o controle remoto, ah, tá, aqui eu já apertei, então é para abrir a escada, então eu acabei descobrindo sem querer, subi então, já tem nada aqui embaixo mais, vixe, fita velho, nossa, deu fita, já dá, já dá tilt já na cabeça, uns brinquedos aqui, trevor, dez mais, tal, não vou ver isso ai não, tem um fluido químico aqui, beleza, puzzle, um bagulho para fazer, uma pintura chamada julgamento, ele retrata, galera, peguei um machado aqui, eu quero testar em um lugar aqui, pera ai, deixa eu já volto aqui, deixa eu descer de novo, eu vou lá fora, lá naquele, tem uma caixa que a gente não conseguiu abrir, eu quero ver se eu consigo abrir ela, não apareceu mais ninguém, vai encher o saco, tá aqui nesse, um dos, dos cantos aqui, deixa eu ver se vai ser aqui, não, não, não é de cá, eu acho, não tá aparecendo aqui, calma aí, aqui atrás ó, aqui, deixa eu ver se eu lembro do formato ali, parece que esse machado aqui cara, vamos ver se é isso mesmo, se eu tô certo, mas tem uma coisa boa aí se eu tiver certo né, será que é o machado, ah, consegui mano, ai, quer ver, vamos ver o que que vai dar pra gente, cadê, 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 abriu, o que que tem dentro, estabilizador, ó, é, tesouro, não é o que eu imaginava, mas tá bom, vamos voltar lá, estabilizador, por que que serve, cadê, deixa eu ver o que ele é, vamos lá, aqui, é, vamos ler, é, relaxa os músicos e reduz o estresse, segurando a recarga e o efeito dura imediatamente, só que daí não é, acho que nem o tempo indeterminado, né, bom, pelo menos a gente abriu aquela caixa ali, né, podia passar sem abrir ela, vamos voltar lá pra dentro, a marca não tem nem um xarope, puxou o saco, vai pra ouvir um barulho de, peraí, cadê, ah, tá ali, tem que meter bala lá, que dó, velho, nossa, não dá pra quebrar com, será que o fogo quebra, peraí, aí, pronto, show de bola, vamos lá, vamos dar mais uma olhada aqui, olha, o pescoço tá doendo, velho, acho que tem tanta tensão, cara, que esse jogo dá, nossa, vamos lá, tem que fazer o machado cargo, opa, achar do cara, que isso dá certo, não, também não, é, tava certo, que não vai, ah, tá, assim, opa, outro cartão, ixi, agora, hein, tem que ir lá fora, acho que é depostar esses cartões aqui, né, vamos lá, lá, ó, nossa, ontem 10 horas, velho, aqui, vamos lá, Parece que não tem ninguém, não, por favor. Ai, o telefone, o que é o telefone? Você tem esquecido onde está a festa, não há? Você pode entrar na corte. Então, vamos lá, cara. Todo mundo está esperando para você. Tem alguma erva aqui. Nossa, ele deu um susto agora, mano. Combina. Nossa, combina com o filho do forte, é o jeito. Ou não. Ah, vou fazer, vai. Já vou usar já, porque está o urso. Nossa, que susto, velho. Deixa eu ver como é que está a escopeta, está carregada. Fica com a escopeta, você é louco, mano. Opa. Opa. Aqui, ó. Ah. Cadê ele? Nossa, mano, que raiva. Sai do escuro aí, vai. Nossa, não acredito. Esse bexiguento pegou a gente, cara. Nossa, que raiva. Deixa eu ver se eu consegui o... Ah, está certo. Um mofadinho lá com a tua gente lá. Que nervoso. Vamos lá de novo lá, eu vou descer a bota nele. Vamos lá, com a tocha. Deu o telefone de novo. Deu o telefone de novo. Deve ter entendido aquela hora que todo mundo está esperando. É o bexiguento do lado de quatro patas. Olha ele está lá, ó. Olha não. É, mano? É. Deixa eu ver se eu pego essa arma aqui, pra ver se eu pego na cabeça dele. Mas já viu, já. Veio? Ah, gastei bala toda. É um turno. Cadê o outro? Cadê o outro? Deve ter um lado aqui. Ó. Morreu não? Vai. Morre não. Sem bala, velho. Bem-vindo ao paraíso. É, beleza. Se eu tiver um cartão vermelho aqui. É o outro. Caralho, o bagulho me salvou. Eu deixei ali um trailer. Se morrer lá, o bagulho vai... Vai voltar do começo, então deixa eu gravar. Deixa eu ver a minha esquela. Deixa eu ver a minha esquela. Fiz uma bala aqui e vai embora. Sou louco. Eu tô sem vida. Ainda fiz uma bala ainda. Ah, aqui dá pra combinar, sei lá. Não. Não dá. Cara, agora essa 12 aqui, não sei se tem... Se vou dar um tempo depois, né? Vamos guardar lá. É. Não achei mais moeda, então bora lá. Não tem nada aqui. Vamos subir. Nossa. Não tem nada aqui. Vamos subir. Nossa. Não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ah... Ethan... 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 Hold on, hold on, hold on I got something for you Looky, looky, what I've got You know what this is for? You know what Zoe wants to do with this? She thinks this thing is special No, Ethan That ain't special This This right here Is special You see Ethan Not everybody wants To turn back the fuck What? Poor Evelyn! I'm just trying to show him I'm just trying to show him Not everybody wants to go back to how things were! That was a stupid... Bitch, he doesn't understand that I don't wanna go back to how things were before my father found y'all! Not everybody wants to turn back the clock! So... So, Ethan... Ethan... You can, uh... You can, uh... You can, um... Crawl around... Underneath that filthy... Rotten house... Oh, you all looking for them ingredients But you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan! You'll make that serum? Ooh, baby You're gonna have to come through me You hear? Come on, Ethan What are you saying? What are you saying? Oh, crazy! Fuck! Yeah, let's go We have to go through him I don't know how to do it Let's see Achei de... Glass com as paredes Sei lá o que é isso Erva... Nossa... Opa! Uh... Nossa, como que eu vou usar isso aqui? Ah... Tem ali, ó... Tá ali, isso vai estourar, quer ver? Isso, ó, cara Combustível e queimador, beleza Tem que ficar esperto aí Um fio ali O Resident 4 também tinha esses fios aí, né? Que estouravam aí com... Armadilha, na realidade Então vamos ficar esperto Aqui em cima, nada Naquela foto que tinha o tesouro em algum lugar por aqui Vamos ficar atento também Você vai achar bastante munição de dor De escopeta, velho, nossa Mais uma armadilha aqui, ó Será que consigo de longe? Não, vai pegar, peraí Deixa eu ir na porta aqui Deixa eu ver se consigo acertar daqui Aí, ó Cuidado agora, eles morrem de volta Quem? Quem morre de volta? Opa, bala Deixa eu já carregá-la Vamos lá Pronto Nada aqui embaixo Então vamos lá Já tem mais fio pendurado ali, ó Já tem mais fio pendurado ali, ó Já achei a... Lugar onde está o tesouro Vai ter que estourar aqui Mas consigo por aqui E... Tem mais? Não Não Aqui não tem nada Nossa, que jogo louco, velho Acho que isso não tem mais fio, né? Tem alguma coisa ali em cima Não, não deixei mais perto O tesouro estava aqui Que veio aí, muleque Kit de reparos Tchau Ethan, não é o que eu coloquei essas coisas lá para Cara, não dá nem munição para mim mais, cara Nossa Agora estou até perto com a caixa aqui, meu Estou estourando no meio do bagulho Ah, não estou não Consegui Olha lá Estou te falando Não tem nada Vamos embora para cá de volta Olha lá, mais uma amadilha Me pega não, parça Vou para o outro aqui, ó Vixe Que ferroso Que ferroso Que eu tenho que passar, mano Eu acho que vou ter que passar para o bagulho Eu acho que vou passar para o bagulho Estabilizador Estabilizador Não, eu vou... Não, eu vou tirar fora aqui Depois eu vejo se eu uso ou não Chave de cobre Chave de cobre Chave de cobre eu acho que eu não vou usar mais também Opa, cara Opa, cara O negócio estranho Precisa uma armadilha aqui Olha ali, brother É ruim de eu cair, mas vamos ver se não pus isso aí nenhum ainda Vamos lá Eu sei F***ing password, certo? Hum... Por que você tenta 0814? Não, 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 não 0621 Não, 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 não É 0514 Vamos lá, faça uma chance Você nunca sabe Não Vamos ver 0614 Vamos ver 0614 Vamos ver 0614 Quer ver aqui é isso que eu vi mesmo? É, é, é Abriu-se alguma porta aqui, cara Vambora Deixa eu já pegar aqui o queimador De novo Opa, tem coisas aqui pra dentro Vai pra longe Isso É, um explode, olha lá Nossa, o jogo é Judia, hein O que é isso aqui? Fluido queimador, eu vou fazer já Porque tá fogo, hein Cadê? Ih, só um, tá bom, dá pra enganar, né A gente não acha mais coisas aqui? Opa Barra bala de escopeta O que é essa portona aqui? Abri Poxa, não deu nada, hein, velho Tem nada aqui No chão Será que aqui vai no lugar? Deixa eu ver É, mesmo lugar Mais um manga aqui do queimador Que beleza Carregar já pra não perder tempo Tá pra ir regaçando, né? Ô, caramba Perdido, cara Aí, tem bicho aí? Segura, segura, segura Você é da mãe Olha lá, cara Nossa, mano Nossa, velho Nossa, velho Duído químico Cadê a... Aqui a munição de escopeta Deixa eu fazer já a vida aqui Normal que não vai dar nada, velho Olha o brilho Vai que sai que tem uma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos matar aqui Esse fedorento Que matou a gente aqui Vou usar uma Aquela bagaça daqui Já Cadê? Cadê o fio? Ali, ó Quer achar o... O bagulho vermelho lá Tá dentro dessa água Ó, gente Cadê? Ele pegou, mano Ó Caramba, mexe demais, velho É difícil acertar, mano Ah, se tome a bala Já esse bicho guento Olha o bagulho ali, ó Aqui, abre essa porta aqui Olha Cheio de armadilha Nossa, o cara Nossa, eu ia ser fuzilado agora Mais um ali, cadê? Lá no chão Nossa, mano Mas em cima aqui Eu não achei Ah, achei Rapaz Que apelação, hein, meu? Tem mais um Olha, tem mais um ali em cima Ó Encanagem, meu Ixi Deixa eu estourar de garagem também Isso aqui Falando com você, velho Opa, ganhei um negócio aqui Estabilizador Tem ueda antiga Nossa Nossa, muito trampo Vamos lá Vamos pra outra parte aqui Nossa Ai, caramba Tá, vem no cu Vem, vem Tó E tó Caramba, é muito difícil Acertar a cara Esse maluco, velho Gasta minha bala Gasta minha bala Gasta minha bala Ó Gasta toda minha bala Esse corno O que eu tenho aqui mesmo Esse aqui é esteroides Fortalece muito os músculos Hum Esteroides Bom Deixa eu ir por enquanto Só tenho um tiro de 12 Tenho que achar a munição agora Mais uma erva Nada aqui Estou em choque dos explosivos Opa O que faz isso aqui mesmo Deixa eu ir combinar aqui Combina com nada Por enquanto Munição de M44 Qual que é essa M44 mesmo Ah, aquela arma não abre Eu não peguei ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa portinha aqui Ah, deve pegar ela Acho que isso não tem armadilha Combostilho sólido Combostilho sólido Ae, vai Aí sim Deixa eu ver se eu acho mais coisa aqui Que eu posso pegar Vamos gravar essa bagaça Uma fita pra assistir Depois eu assisto A bichinha Certinho, bora Pra cá Agora Vamos ver o que a gente vai fazer Tem um móvel piscando ali dentro Pra ver que é uma armadilha Eu já vou fazê-la Estourar já Pera aí Onde tá isso? Tá do outro lado Vamos ver se eu vou estourar Aqui é coisa pra pegar Fluido químico Já vou fazer já Porque Deixa eu ver Não Queimador mesmo Temos que descer ali Mas como que passa aqui Tem uma caixa aqui Opa Vamos lá Fazer mais coisas Ae Temos dois Já dá pra Ficar tranquilo Cara Acho que eu tenho que pular aqui Temos um Temos um Rendo medo Dessas armadilhas Que estão fazendo Opa Queimador Chique Mais uma caixa Mais queimador A gente tá dando muito queimador Pro meu gosto Boquinha estourou Vamos embora Vamos continuar aqui Vai dar agora pra nós A munição Da minha De mão Uma caixa Nossa Cara Tá dando muita coisa Pra gente Vamos descer Vamos acionar Aquela caixinha Aqui Aqui Eu não consegui Destruir isso aqui Vem Ah Vambora Alguma coisa Aqui Não tem Tem que achar Alguma coisa Que eu não peguei E agora Ah Tá aqui A gente tem espaço Não tem espaço Não tem espaço Aí Nossa Ainda bem Tá descarregada A bixiguinha Nossa O que vai acontecer Aí Cadê a bateria Nossa O que é O que é isso aí Ai. Nossa, mano. Ai, ai. Nossa. O cara fez eu errar, meu. Que filha da mãe. Ai, tá aqui. Nossa. Ah, cadê a doze? Nossa Nossa, morri o fia da mãe Ah, vamos ver isso aqui Coi, coi Corre Caramba, hein Corre, bicho dentro Corre Corre, morreu, morreu Sai, sai, sai Nossa, cara, que bicho difícil, meu Morreu, velho Nossa Que que é isso? Fui errar com essa bichiguenta aqui, ó Arma boa, mas já, nossa Consegui errar Vamos pegar o elevador aqui, ver onde que vai dar A gente se encerra o vídeo Cara, que gordão, é chato, mano Agora tem que ter recurso aí, meu Só tô na roça Nossa, tem nada de recurso Bicho, que é aquilo lá, mano Suplemento Nem lembrei de usar o esteroide lá Nossa, a caveira, essa é a véia lá A caveira, a caveira, a caveira, o pavão combinar aqui os bagulhos E Temos mais um Você é o próximo, tio 1408 Eu vou apertar aqui, vou apertar Deixa eu descer Nossa, a gente voltou de novo aqui Rapaz Então é 1408 Aí, open Você entra a passear, essa meritor de você tá carregando Se livra dela Ah, você tá brincando que eu vou ter que se minivrar da... Nossa Minivrar das armas, cara Nossa Nossa, cara, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Pessoal, vou encerrar aqui mesmo Vai ter jeito Vai ser difícil Passar aqui rapidão Então se você gostou do vídeo Favorite, deixa seu comentário aí Deixa um joinha clicando no gostei Compartilha nas redes sociais Se você não é inscrito Se inscreva no canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!